Quando alguém tem problema nos pés, a pessoa quer resolver logo. Você pode tentar resolver sozinho ou procurar um médico. Muitas pessoas usam o que tem em casa. Elas pegam estiletes, raladores de cozinha, tudo que aparece pela frente. A pessoa vai ao banheiro e faz uma cirurgia caseira em si mesma. Eu não aconselho isso, mas é uma prática comum. E aí, tudo bem? O meu próximo paciente é o Nate. Ele tem calos profundos no pé. Eu acho que a consistência dos calos no meu pé parece a de um plástico duro. É igual bater no vidro. Como é que você tá? Eu sempre fico um pouco ansioso quando venho no consultório de um médico. Você não vai vomitar, né? Quando eu olho pro meu pé, parece que eu pisei na lama. Tem uma crosta seca que aperta a pele. É bem dura. Pressiona o pé. Eu tô feliz por você. Finalmente vai se tratar. Nate? Isso. Vamos entrar? Tudo bem. O meu maior medo é não ter cura pra esse problema. E aí eu vou ter que conviver com isso. Será que os meus filhos também vão ter? Bom dia. Opa, tudo bem? Eu tô ótimo. E você? Ah, eu tô ótimo. E você? Qual é o seu nome? Eu sou a Rebeca. Tudo bom, Rebeca? Prazer. Tudo. Eu sou o Dr. Schaefer. Vamos lá. Bem-vindos ao meu consultório. Por que você não me conta o motivo de ter vindo aqui? Ah, o meu pé tem um monte de calos grossos com uma crosta por cima e sempre cresce de novo. É uma condição que eu não lembro o nome. Tá bom. O meu pai teve, todos os homens da família dele tiveram. Uau. Os seus pais tentaram algum tratamento em você? É, eles me levaram em um monte de médicos quando eu era criança. Nate, como isso tá afetando o seu dia a dia? É uma coisa que dificulta a minha vida, viu? Os calos são duros e fazem furos nas meias. Caem pedacinhos por onde eu passo. Também deixam um rastro. Eu sei que é meio nojento. E ela fica muito incomodada. Ah, isso te incomoda. A gente dorme junto, sabe? Uhum. E tem a dor também. É uma dor leve e constante nos pés. É bem chato. E você tá vendo algum médico? Não, agora não. O que você tá fazendo pra tratar em casa? Ah, olha, pra mim a ferramenta mais eficiente é um estilete. Eu uso pra cortar as crostas maiores e depois eu passo um ralador de queijo pra lixar ele. É, eu não recomendo fazer isso, mas eu entendo. Eu tô ansioso pra examinar os seus pés, cara. Você tá pronto? Tô, vamo lá. Legal, vamo lá. Devagar. Ok. É, aqui na sala do pé dá pra ver esse acúmulo de calos que a gente falou. Eu vivo falando isso, mas eu nunca vi calos tão grandes antes. Ele tem calos profundos no pé. Estão na frente do pé, no tornozelo. Tem um pouco no dedão. Ah, são duros? Sem dúvida. Eu senti os calos do Nate. Dá pra bater como se fosse uma porta. É duro como pedra. E os calos estão tão grossos que não dá pra ver onde os calos começam e a pele boa termina. Olhando de perto, tem rachaduras pra todo lado que devem sangrar de vez em quando. Andar assim é igual andar em cima de uma rocha. Parece muito doloroso. Nate, essa condição se chama ceratodermia palmoplantar. A abreviatura disso é PPK. A causa é uma quantidade excessiva de queratina nos seus genes. É por isso que os calos crescem tanto. É hereditário. É uma característica genética. Então, é um problema que você pode controlar. Infelizmente, por enquanto, ainda não existe uma cura pra essa condição. Então, eu não posso te receitar um remédio que vai eliminar o problema. A primeira coisa que nós vamos fazer é remover o excesso, reduzir a uma quantidade imanejável. E depois passar alguma coisa pra dissolver o resto. Tudo bem, pra mim pode ser. Eu vou começar a remover. Vai dar trabalho, hein? Tem muita coisa. Tá. Bom, e aí tá pronto? Eu tô pronto, sim. Legal, vamos começar. Bem devagar. Em uma limpeza desse tipo, nós não sabemos onde os calos começam e a pele boa termina. Então, eu preciso cortar o máximo possível dos calos e remover o que der. Mas sem exagerar e cortar a pele. Tá tudo bem aí? É, mais ou menos. Na verdade, tá doendo um pouquinho. Essa parte é muito funda, não é fácil. Esse é grande, hein? Olha só o tamanho. Ih, caramba. É? Uau. Que monstrinho, hein? É, quase isso. Remover esses calos enormes dos pés do Nate é uma coisa tão desconfortável pra ele que eu fico feliz em poder ajudar eliminando tudo isso. Agora, o tornozelo. Que loucura. Olha só como já melhorou. Bom, eu já removi o excesso dos calos. Agora, o próximo passo é deixar a pele lisa. Eu vou usar uma ferramenta portátil pra garantir que a superfície dos pés fique bem nivelada. Quando eu uso a micro-retífica, que é uma ferramenta de marcenaria no pé de alguém, o atrito gera muito calor. A ponta fica quente. Então, eu tento passar rapidinho na pele pra deixar ela bem homogênea. Legal. Muito bem. O que eu vou fazer agora é te passar um tipo de creme que vai dissolver esses calos. E esse creme é um creme de ureia. Ele possui propriedades emolientes. É um produto que vai absorver nos calos e vai dissolver. E isso permite que o creme hidratante penetre fundo na pele pra deixá-la macia, limpa e fresca. Ó, você tem que fazer isso duas vezes por dia, tá? Entendi. Beleza. Pronto. Os seus pés estão novos. Estão mesmo. Tô impressionado. Obrigado. E se você continuar fazendo limpezas periódicas como essa, os calos vão ficando cada vez menores. E chega de cirurgias caseiras, por favor, cara. Pode deixar. Tá bom? Cuida desses pés. Valeu. Obrigado. Eu não tô acostumado a viver sem calos. E eu tô bem aliviado por isso. O doutor me passou um tratamento e disse que se eu cuidar direitinho, eu posso viver com pés normais. E isso é bom demais. Eu nunca tinha visto meus pés assim. Ficou muito bom. Eu nunca tinha visto meus pés.